A Garouba Bem comportada a tristeza que estava tendo no seu coração Eu soube que a China que amava batiu O que desistiu foi pra outro rincão Não liga pra isso, aguenta o recurso Tá certo, gaúcho, cachinho na repota Moleia o amargo da cuia pra casa Isso não é nada, tu guardou uma rosa Pra garovar tu lá fora Moleia a perna, gaúcho E cheguei cá pro galtão Onde tem chimarão, não precisa ter louco Tá garovando lá fora Moleia a perna, gaúcho E cheguei cá pro galtão Onde tem chimarão, não precisa ter louco Tá garovando lá fora Moleia a perna, gaúcho E cheguei cá pro galtão Onde tem chimarão, não precisa ter louco Senta aqui perto do fogo Desabe tua mágoa e conte a história Eu também te conto o que passam comigo Gaúcho, amigo, saí com a vitória Não lembro o dia, mas foi cerca a feira Fiz uma china, me fez sair de porta fora Da meia da lata, segurei no braço Passei de um laço, mandei a lei fora Tá garovando lá fora Moleia a perna, gaúcho E cheguei cá pro galtão Onde tem chimarão, não precisa ter louco Tá garovando lá fora Moleia a perna, gaúcho E cheguei cá pro galtão Onde tem chimarão, não precisa ter louco Tá garovando lá fora Moleia a perna, gaúcho E cheguei cá pro galtão Onde tem chimarão, não precisa ter louco Não chore, não tenha tristeza Enxuga esse frango que cai do rango Tirada lembrança, essa china malé Apaga essa terra, vai ter mágoa e desgosto Basta o que eu fiz, uma outra arranjei Com essa eu casei, eu garanto que presta Mas se me for faça, eu sucando pala Meto uma bala no meio da testa Tá garovando lá fora Moleia a perna, gaúcho E cheguei cá pro galtão Onde tem chimarão, não precisa ter louco Tá garovando lá fora Moleia a perna, gaúcho E cheguei cá pro galtão Onde tem chimarão, não precisa ter louco Onde tem chimarão, não precisa ter louco Tem chimarão, não precisa ter louco Onde tem chimarão, não precisa ter louco É a perna, gaúcho